Boa tarde a todos e a todas que estão aqui conosco no evento da PENG. Essa é a sessão 4, sessão 4, linguística aplicada, métodos de processos e ensinhança presencial e espanhol. Estamos nós quatro que vamos ser os ministrantes dessa tarde. Vamos fazer o seguinte, nós teremos uma ordem de apresentação. Primeiro vamos começar com a professora Clarice da Universidade Federal de Viçosa, posteriormente com o professor Gonçalo Águia da Universidade Federal de Alagoas e depois com a professora Elaine da Universidade da UFMG da Universidade Federal de Minas Gerais e por último farei a minha apresentação. Sou Laurene também da Universidade Federal de Minas Gerais. É uma mesa sobre linguística aplicada, como o próprio título diz, com uma diversificação muito grande dos trabalhos apresentados. Eu espero que todos aqui possam aproveitar. Vou passar a palavra à professora Clarice, que vai ter 20 minutos para sua exposição e posteriormente eu peço aos participantes que deixem perguntas e comentários aqui no chat, que posteriormente nós vamos responder. Obrigada. Professora Clarice, por favor, você pode apresentar o seu trabalho. Vou aqui ler o seu título. Professora Clarice Oliveira da Universidade Federal de Viçosa vai apresentar o trabalho chamado Gênero Discursivo e o Aprendizagem do L.E.L.E.L.E. O projeto turístico nas classes de língua espanhola. Boa apresentação, Clarice. Muito obrigada, Laurene. Já está minha apresentação. Aí, agora sim. Bom, muitas tardes a todos e a todas. Como Laurene já disse, vou apresentar-lhes hoje um relato de experiência Inspe favor de gêneros discursivos e aprendizagem do língua espanhola? E aí, eu conheço a professor. para que me conozca um pouquinho, então me chamo Clarissa, sou especialista em tradução de espanhol, tenho licenciatura, sou licenciada em letras, português e espanhol por a Universidade Federal de Vizosa e atualmente sou estudiante de maestria em lingüística aplicada em esta mesma instituição. Bom, aqui porque he querido apresentarles um trabalho e porque he querido fazer um trabalho sobre gêneros discursivos, gêneros textuales. Desde a divulgación dos parâmetros curriculares nacionales de 1988 houve uma grande preocupação dos professores em trabalhar os gêneros discursivos em classe, porque este documento preceptou que os gêneros discursivos devem ser trabalhados nas classes, nas escolas, e não só preceptou os gêneros em geral, como também estabelece quais gêneros deverão ser trabalhados. A partir daí, então, houve esta grande preocupação, não só de professores que trabalham com na língua portuguesa, mas também de professores que trabalham em línguas estrangeiras, como a língua espanhola. E percebeu, não? Foi percebido que os gêneros discursivos textuales contribuem para o aprendizagem efectivo da língua, como bem nos dizem Bak-Chin, Machado e Lousada e Shinévi, que são quatro teóricos que estudiam muito a questão dos gêneros textuales discursivos. Segundo Bak-Chin, por exemplo, só nos comunicamos, falamos e escrevemos por meio de gêneros do discurso. Os gêneros, segundo Machado e Lousada, são instrumentos que possibilitam a comunicação. E, de acordo com Genevi, se os gêneros do discurso não existisse, o intercâmbio, a comunicação seria quase impossível. Ou seja, por isso, estudiar os gêneros discursivos é importante, porque nos comunicamos todo o tempo utilizando um gênero discursivo, um gênero textual. E, bom, agora sim, empiezo o relato da experiência que eu tive trabalhando os gêneros em classe. Que actividade eu fiz? O que eu vou apresentar hoje é o produto final de uma sequência didática em que foram estudiados os seguintes temas. Descrição da cidade, ou seja, quais estabelecimentos há na cidade, os adjetivos utilizados para describir a feia, bonita, moderna, antiga, e assim por diante. Os verbos saber e ter, a diferença de utilização entre eles e o gênero fólleto turístico. Então, a partir de exemplos de fólletos turísticos sobre cidades latinoamericanas e hispanoamericanas, os alunos evidenciaram aí questões de vocabulario, de léxico respecto a as cidades. Aqui he puesto o lugar de aplicación e o público. Bueno, eu desenvolvei esta atividade no colégio de aplicação da Universidade Federal de Viçosa, que é a universidade de minha cidade e onde he trabalhado por dois anos como professora sustituta de língua espanhola. É uma cidade incrível, que me encantou trabalhar lá e que tem alunos aqui, incríveis mesmo, muito, muito competentes, inteligentes. e para entrar neste colegio o ingresso dos estudantes ocorre mediante um examen de seleção. Esta atividade foi desenvolvida em 2020 e 2021 com os estudantes do primeiro ano da ensinância média, então, cerca aí de 320 alunos, porque por ano entra mais ou menos 160 alunos neste nível de ensinância, como é a atividade dois anos, 320 alunos participaram desta atividade. Uma informação que me parece importante que sepan é que a língua espanhola é obrigada para o colegio para o primeiro ano e também o segundo ano da ensinância média. Bom, aqui eu posto a proposta de trabalho. a mí sempre me gostou desde antes de graduarme fazer esta proposta, uma orientação, uma instrução para os alunos, para que eles sepan que trabalho vai ser exatamente, o que espero do trabalho, como serão avaliados, as questões que vou mirar, e tudo isso. Então, sempre faço essas orientações para os alunos. E aqui pongo essas informações que já me avaliar, o que terão que fazer, com qual finalidade, o plazo de entrega, a nota, como serão avaliados, que vou levar em consideração na hora de avaliá-los, e tudo isso. E este projeto, em específico, tinha como finalidade o seguinte, eles tinham que fazer o seguinte, apresentar sua cidade ou barrio com a intenção de que as pessoas tenham ganas de visitá-la, visitá-la, utilizando o vocabulário e as características do gênero estudiados na classe. Então, para utilizar, para praticar o que temos estudiado em toda a sequência didáctica. E a agência, a agência, perdão, o projeto se destinava a uma agência de turismo. E o objetivo era que esta agência publicasse o folleto, e eles tinham que fazer um folleto, claro, atrativo, para que os leitores tivessem ganas de visitar, de conhecer a esta cidade, a este lugar, a esta região. Aqui pongo também em estas orientações o atendimento em caso de dúvidas, onde os alunos podem buscar, para sacar as dúvidas, e tudo isso. E a avaliação. Então, aqui, eu avalto se o folleto cumpre o objetivo da agência, se tudo está escrito em espanhol e está relacionado ao sitio elegido, se os textos são coerentes e interessantes, se há errores de ortografia, acentuação ou de pontuação, se o folleto está bem organizado, elegível, e se tem ilustraciones. E, 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 assim, que, lhes presente o trabalho, isso foi assim, em todos os grupos, a primeira queja que surgiu foi a seguinte, minha cidade não tem nada de interessante, nem a de meus colegas, podemos fazer o trabalho sobre outro lugar. Então, aqui foi a primeira queja dos alunos e da grande maioria dos alunos, que a cidade não era interessante o suficiente para ser apresentada no folleto. E aqui, eu disse que não, não poderiam fazer a agência sobre outro lugar, tinha que ser sobre a cidade onde nascieron ou onde vivieron em algum momento da vida. A segunda queja era, não sei escrever tudo isso em espanhol, que é uma queja muito comum dos alunos que estão começando a estudiar espanhol, o medo de falar e a ideia de que não vão conseguir, mas aí tenté, claro, acalmarlos, tranquilizá-los. E, por fim, podem ter trabalhos sobre a mesma região. E eu disse, sim, pode. Claro que é interessante que haja aí trabalhos, folletos sobre lugares diferentes, mas não acontece nada se vocês fazem sobre a mesma região. E, agora, eu apresento o produto final, então, que chegaram, qual é o resultado, e aqui vemos o seguinte, eu recebi um monte de folletos, tenho aí mais ou menos, por menos, uns 100 folletos, e este leitonado alguns aleatoriamente para apresentá-los aqui, para que vejam como foi interessante trabalhar este tema. Então, aqui, há duas cidades cercas de Vissosa, no Carandaí e Mariana, Cataguases, Caratinga, Belo Horizonte, Maio Azul, Castelo, Conselheiro Lafayette, Ribeirão Preto, Piranga, Caratinga, e aqui, de novo, Caratinga, ou seja, para que vocês vejam que, aunque eles fizeram o mesmo trabalho sobre folletos turísticos e sobre a mesma cidade, são folletos muito diferentes, não? Que o hecho de fazer sobre a mesma região não perjudicou em nada a atividade. Aqui temos Araruama, Jujifora, Belo Horizonte, Ervalha, Caratinga, Abicampo, Foz do Iguaçu, UBÁ, Coimbra, Virginópolis, Visconde do Iruo Branco, Ouro Branco, Pampulha, Babacena, Viçosa. E aqui, em Viçosa, há três diferentes, não? Sobre a mesma região, o que nos mostra a heterogeneidade dos alunos e a diversidade da classe, não? Aunque se trate do mesmo conteúdo, do mesmo assunto, eles são diferentes e por isso nos presenta, folleitos diferentes. O interessante aqui para mim foi que eles apresentaram cidades cercas aqui de Viçosa e cidades que normalmente não estão em evidencia em folleitos, em trabalhos, porque são cidades muito pequenas, não? Que muitos não conhecem. Então, foi interessante que eles fizeram esse trabalho sobre a sua própria cidade por isso, para que saísse um pouco de apresentar as mesmas cidades, as cidades grandes, bonitas, que normalmente vemos em os folletos. E, bom, que he evaluado neste trabalho, não? He analisado aí a receptividade dos alunos, a compreensão do gênero, a participação, o trabalho em equipe, no? Em grupo, para ver se, de fato, a produção do folleto e, posteriormente, seu intercâmbio com os outros colegas, contribuí para o aprendizagem de espanol. E, bom, eu posto todos os folletos para que eles pudessem ver, ou seja, eles tiveram contacto com o outro, com o que o outro grupo producido, feito. He percebido que este trabalho desenvolveu a autonomia dos alunos para elegir a região, o grupo, a organização do folleto, colores, formateo, e tudo isso. A escritura, ou seja, desenvolveu a capacidade de escrever, em espanol, a habilidade de escritura, a capacidade de síntese, porque tinha só uma página para apresentar a cidade, então, elegir os aspectos mais interessantes, mais importantes respeito a esta região, a habilidade, a capacidade de trabalho em equipe, a criatividade, porque eles tinham que criar toda a tarefa. E, claro, a comunicação, a partir deste trabalho, eles han trabalhado um gênero textual e conseguirem utilizar a língua espanol em outro contexto comunicacional, em outra situação comunicativa. bom, então, como consideração final, a actividade corroborou para a difusão e o desenvolvimento dos conhecimentos dos alunos enquanto estudantes da língua espanol, e produziu uma nova mirada e diferentes emociones até seus origens ou lugar de residencia, ou do colega, porque aí eles transformaram uma cidade considerada inicialmente não interessante, uma cidade considerada comum, uma cidade considerada incluso feia, em uma cidade interessante, em uma cidade bonita, em uma cidade turística, e isso para mim foi muito bonito de ver como conseguiram cambiar aí suas emociones ou evidenciar algo de sua própria cidade que ainda não haviam notado antes. Então, é isso, acho que já passei um pouco de tempo, aqui estão as referências do trabalho, e isso, muitas graças, eu posto aí o meu correio, se tem alguma dúvida, se quer intercambiar experiências, materiales, estou à disposição, e permanezco aqui para que falemos um pouco mais depois, muitas graças. Obrigada a ti, Clarice, e não passei nada, estava pontualmente nos 20 minutos, muito interessante a apresentação, por suposto, tendremos perguntas ao final. Bom, então, agora seguimos com o professor Gonzalo, por favor, então, para os colegas também que estão participando aqui nesta sessão, a diferença da professora Clarice que apresentou na educação básica com os alunos, eu como formador de professores, trabalho com os professores que estão em formação, no? na licenciatura, e neste caso, bem, vou falar um pouco do poder, das possibilidades dos vídeos de YouTube, e me vou concentrar em YouTube, claro que há outras plataformas de vídeos, também, a vezes vou utilizar vídeos, a vezes vou utilizar vídeos, aqui em este trabalho, por mim, como sou cubano, sou caribeiro, uso mais bem vídeos, mas muitas vezes já por costumbre, talvez já vamos ponendo vídeos, e também por as referências que vamos vendo. Então, esta apresentação, como, tem mais ou menos o sentido de mostrar alguns recursos que fomos encontrando em seguida que começou a pandemia, foi crescendo abrumadoramente a quantidade de recursos de webinarios, clases magistrales, lecciones, videoaulas, tudo isso em formato de vídeo, e eu me senti na necessidade de começar a reunir e reseñar tudo isso. Um pouco, fazendo um pouco cronológicamente e vendo um pouco o que temos em relação com os vídeos, por exemplo, já no 83, 1983, já havia algumas publicações que tratavam sobre esse tema na ensenância de línguas. Recuérdense que estamos todavía no analógico, nos anos 90, por exemplo, quando comecei a dar clases de español, também estávamos todavía com um televisor e uma videocassete como essa, e depois chegou o digital, 2005, em realidade, 2006, já Google comprou por uma soma exorbitante YouTube, porque já veia a importância que podia ter essa plataforma. E isto nos leva a que essas famosas affordances, eu acho que a professora Elaine Teixeira talvez depois vai falar um pouco disso, mas as potencialidades que vemos, que temos disponibles e que podemos ver para fazer uso de uma determinada ferramenta, plataforma, por exemplo, essas famosas affordances. Mas vamos a continuar. YouTube, já há vários anos que estava em primeiro lugar nas plataformas educativas, nessa encosta anual que Jenny Hart faz sobre importância das plataformas educativas, e claro, quando chegou a pandemia, que vimos, e não é só da pandemia, é um processo que vem antes, mas se acelerou com a pandemia, que a leitura de textos acadêmicos cada vez nos cuesta mais trabalho, principalmente aos alunos, aos mais jovens, e o visionado, o consumo de vídeos aumentou, explotou, bem, mas também vimos na pandemia que foi assim, um consumo de vídeos também enorme, em meu caso, nós estamos pensando mais bem nos vídeos instruccionais, bem, em esse rápido panorama que estamos dando aqui, antes de entrar na materia que nos interessa, bem, o curso de Viaja ao Español, de RTVE, bem, do ano 89, não sei se conhecem os 15 programas do Habla América, que fez Telesur, bem, e Paulo Freire, com a Universidade Federal de Paraná, tudo isso está em YouTube, ok, e o podem ver. Por que hablo aqui rapidamente de clases, cursos, porque o aluno nosso, o futuro professor de Español, estamos na dualidade, aluno professor, então também temos que ver como são os cursos, como, claro, em cada momento, não, mas, por exemplo, podemos ver, podemos analizar, e alguns alunos usam nos contextos de ensinância, o telecurso, todos os 30 programas do telecurso ensino médio estão em YouTube também, mais recentemente, o Detecto Idiomas, também os materiales, 18 vídeos, também foram feitos, aqui lhes pongo, por exemplo, o curso Netcoma, também com 18 vídeos, em 2018, e um exemplo mais reciente, começando na pandemia, a professora Vanessa Villardi, bem, de Brasilia, bem, também tem uns vídeos interessantes, que se os mostro aos alunos para que vean uma forma moderna de ensinar, em este caso, estou mais bem focalizado em nosso contexto brasileiro, ok, porque o mundo é enorme. Bem, na Consejeria de Educação da Embajada de Espanha em Brasil, imediatamente, o primeiro que começou a já estar sintonizado com o contexto pandêmico, são, por exemplo, estas dicas de español do assessor David Bueno, começaram em 2020, ao início da pandemia. Eu acho que ele estava em España, não podia vir em um primeiro momento, e começou a fazer esses vídeos que são muito visitados e comentados. Também a professora Priscila, mais bem enfocada no espanhol argentino. Quando tenho que ver algo do espanhol argentino, como não é minha variedade que mais manejo, então, então, eu mostro aos alunos alguns materiais também que têm que ver com esse contexto. Não queria deixar de mencionar aqui também o canal que também começou nos primeiros momentos da pandemia, a professora Valesca Brasil Irala, uma investigadora multidisciplinar, muito prolífica também, e ela, bom, em este momento tem 105 vídeos, talvez já tenha feito alguns mais depois que eu recolhi os dados agora nos dias passados. Bem, esse enlace é que se podem visitar todos esses recursos. Ao final de esta apresentação há uma lista que podem consultar também. Todo isso o deixado como material disponível para consultar. Vendo o campo que nos interessa que são os professores, bem, temos a série de Dayane Lasser-Friedman em ano 90, que fez uma série de vídeos de métodos de ensinamento, métodos de enfoque de ensinamento. Tomou professores representativos de cada método que ela queria explicar e os gravaram dando clases com um público que sempre era o mesmo de uns quantos alunos de distintas nacionalidades e os gravaram com os professores dando clases representativas de cada método. Les posso comentar que lá no início do 2000, quando eu estava fazendo a minha maestria na Universidade Estadual de Londrina, tem um peso muito forte na formação de professores de língua, com a professora Thelma Guimenez, por exemplo, veíamos e analizábamos estes vídeos que estão aqui e é muito interessante. Bem, então, Láser Freeman fez material textual de apoio que é o que está arriba em azul e também recomenda que para mais informação se vea o livro que já havia produzido na época. Vamos a um contexto mais reciente e é o professor Wilson Lefa, imagino que muitos de vocês o conhecem, prolífico e super reconhecido professor de linguística aplicada. Bem, ele fez o canal Ela, que é um pouco que nos lembra a todos, o software e depois plataforma na nube, Ela, Ela, de ensino de línguas para fazer actividades e agora fez o seu canal que está invirtindo muito tempo e fazendo coisas muito interessantes neste canal de suma utilidade para todos nós que formamos professores e para todos os que se querem formar como bons professores de língua. Les posso dizer que agora também até o 31 de maio teniam 28 vídeos em 3 listas, passo rapidamente aqui, recordem que todo isto podem verlo depois com calma, mas a primeira introdução ao ensino de línguas são vídeos cortos, clases, comentários muito específicos, observen que estão em torno de 10 minutos, menos de de 10 minutos, neste caso sobre métodos, enfoques, bem, ele é também um reconhecido professor do área de leitura também, verdade, e, bueno, tem também aqui uma lista específica dentro de todo esse canal, uma lista específica dedicada a discutir sobre algumas questões de leitura. E, por último, o outro aspecto que tem também no seu canal, a terceira lista, está dedicada das tecnologias digitales, que sabem todos, quem conhece o professor Lefa sabe que ele é também um reconhecido especialista em tecnologia, na educação eu coloquei 2019 porque é o primeiro vídeo, mas também explotou, começou a aumentar durante a pandemia, ok, são vídeos mais recentes. Bem, podem ver também que aqui também ela trata sobre métodos com uma forma muito particular de ensinar que, de certa forma, complementa o que pudiéramos ver com o professor Lefa. Continuando nos métodos específicamente, que é um de os conteúdos que estão escutando, conseguem escutar? Bem, tal vez como estou falando muito rápido, não sei se está em este momento bem. Ok, bom, a professora Beatriz Cea, uma uruguaia que está radicada em Brasil, tem Español na Rede para Enseñanza de Español e Didáctica de L é outro plataforma, também um site web que está relacionado e em seu canal de YouTube também tem algumas coisas sobre métodos com ênfase em TPRS, ou seja, na Enseñanza de Lengua através de textos e narrativas. Bem, mostro rapidamente que tem várias listas, bem, só vou mostrar duas. O ênfase está no TPRS que nos complementa toda a visión que os alunos, futuros professores, também podem ter com os métodos anteriores. Não estão contemplados os anteriores e aqui por isso também a inclui, além de que trabalha também com Enseñanza de Lenguas com fins profissionais. Bom, já havia falado David Bueno, de la consejeria e volvo, retorno ao canal de YouTube da própria consejeria de educación onde há uma enorme quantidade de posibilidades de vídeos que podemos ver, analizar, estudiar e aprender com eles. Aqui é só uma muestra general, mas eu destaco em eles, aunque há outras coisas mais, eu destaco esse ciclo de talleres, ok, de linha para professores brasileiros, o seminário didáctico também, as jornadas didácticas foram dadas com pessoas, especialistas de várias partes, estão os próprios seminários de español, antiguamente seminários de dificultades, também com um enorme material que se pode ver, analizar e aprender com eles sobre os mais variados temas. Bem, terminando esta breve panorâmica, os projetos DALES de Universidade Federal de Rondônia, não tem F, mas é a Universidade de Rondônia, é uma universidade federal, bem, e também fizeram uma série de vídeos, de webinários, bem, durante a pandemia, que estão todos registrados nesse canal deles. Também gostaria mostrar aqui a PESCI, também, a Asociación de Profesores de Español de Santa Catarina, com muito material interessante, o CORPE, que sabem que é o Conselho Rio-Grandense de Profesores de Español de Rio Grande do Sul, também com muitos temas. Recuérdense que tudo isso eu tratado depois de discriminar em uma espécie de anexo que está na apresentação e que está disponível na internet também. E um grupo de professores do sul do país, por exemplo, FURG, Federal de Frontera Sul, de Pelotas, de Santa María, Loni Pampa, também há muitos professores de español, também fizeram um projeto com muitos vídeos interessantes que era um material previamente subido de uns 20 minutos mais ou menos, e depois tinha uma discussão de todos os que participavam. Aqui o que podem ver são aquel material pregrabado, que de os mais diversos temas. Bem, que fazer com tudo isso? O que mais resalta dentro desta abrumadora quantidade de contenidos que temos disponibles agora e que cresce rapidamente é que temos que fazer curação de contenidos. Não porque o diga Daniel Cassani, mas muitos autores também dizem que tem que fazer curação de contenidos. Então, é necessário catalogar e organizar os contenidos de interés actual ou futuro. Tenemos que fazer nossas próprias playlists com o que neste momento nos interessa, mas com o que pudiera ser de interés também. Aqui, por exemplo, está um fragmento de minis listas de vídeos que vou organizando para sacar em algum momento o que me interessa. A outra questão é que o vídeo de por si só não é de gran provecho se não há um trabalho pedagógico consciente e bem pensado. Ok, então, temos que fazer boas perguntas, temos que preparar a actividade, como vieron na professora Clarice que ordenou toda a actividade com seus alunos, e se é possível transformar, por exemplo, temos o vídeo que é um linguagem audiovisual e podemos, temos que resumirlo, pasarlo, é muito recomendável fazer a retextualização com qualquer gênero acadêmico que nos ajude para o estudo e a compreensão desse material. Aqui, por exemplo, les muestro um resumen visual, bem, que fizemos em um vídeo reciente do lançamento do livro blanco de tecnologias, podem ver aqui no centro, mas a pizarra se llenou de muitas mais coisas que foram aparecendo a partir do visionado desse webinario, da apresentação desse livro sobre tecnologias, porque casualmente estávamos entrando no capítulo de tecnologias com os alunos de estacion, de las pasantías de español. Les muestro aqui, por uma conferência, uma classe magistral que deu Isabel Solé, não sei se sabem, mas Isabel Solé é uma muito conhecida especialista em lectura, e fez uma conferência magistral que foi gravada e subdividida em pequenos capítulos, e tomamos, fizemos uma preparação previa de todo esse material, e é também muito útil a hora de discutir sobre leitura. Bien, claro que os alunos fazem reseñas de os webinários, também de os materiales, e por último, me gostaria dentro deste panorama aqui, mais bem de uso pedagógico, que tem que proponer alternativas, não é porque tu tengas um vídeo, na realidade não é teu, os vídeos estão em internet, então, podem os alunos também buscar outras possibilidades, proponer outros materiales, e necessariamente só com vídeo, não temos que integrar com outras fontes de estudo. Em este último, les muestro, por exemplo, como nos materiales em Moodle, já vamos ponendo possibilidades para um tema central e muito material para que escojan os alunos e comentem sobre alguno de sua preferência. Bien, todo esto, al final, já estamos terminando, todo esto, al final, tiene que ver con las competencias, por exemplo, aqui, o quadro, o marco comum de competencia digital, docente, Digicom Edu, bien, onde nas competencias profesionales, por exemplo, bien, trabajar com a práctica reflexiva, evidentemente trabajamos nas competências digitales também, pero, bien, que hacemos com esses recursos, estábamos falando da curadoria, la selección, ¿verdad? Crear, modificar, bien, como vamos a incentivar la enseñanza con ellos e o aprendizaje, ¿verdad? Vamos a la evaluación, bueno, sin duda, depende como sea hecha, pero aqui, a la vez, docente, profesor, alumno, a la vez, estamos todos en esa dualidade também, estamos aumentando as competencias digitales, bien, de los aprendientes ou aprendices, ¿verdad? E, como podem ver no lado direito, também há niveis de aprovechamento, niveis de aprovechamento, então, não nos é deseable só o acesso, temos que ter uma compreensão, um uso, não é só colocar, é também integrar nas práticas pedagógicas com um uso esperado e um aprovechamento esperado, e, lógico, no nível superior é a creação, mas com trabalhar com utilizar e compreender de uma forma reflexiva e crítica, já estamos, estamos bem cumplindo nosso papel com os professores. Bem, bom, estão as referências, muitas referências, mas depois coloquei a lista de vídeos, não estão todos, como podem ver, também me concentrei no contexto brasileiro, mas podem ver a lista de vídeos que estão todos mais ou menos aqui, bem, ordenados por estudiante, para alunos, para professores, bem, e é isso o que tinha para trazer aqui, é uma reflexão, uma reunião de diversos recursos e uma reflexão sobre o que é possível fazer com eles. Muito obrigada. Muito obrigada, professor Gonçalo, por sua exposição, muita coisa boa aí, não, a ver, depois podemos buscar os enlaces e será de muita ajuda para nossos alunos principalmente, graças. Graças por a oportunidade. Imagínate. Seguimos então com a professora Elaine Teixeira, a professora Elaine Teixeira, da Universidade Federal de Minas, vai falar sobre análisis de recursos educativos abiertos de espanhol sobre o abordagem das multialfabetizaciones e da multimodalidade. César, contigo, professora Elaine. Muito obrigada, boa tarde a todos, todas. eu vou fazer a apresentação em português, tá? Embora ela esteja em espanhol, mas eu vou apresentá-la em português. Antes de começar a apresentação, também vou me apresentar, eu sou estudante do mestrado na área de linguística aplicada, na linha de linguagem e tecnologia na UFMG, e a apresentação de hoje é exatamente um recorte da pesquisa que não está finalizada, obviamente, ela está em andamento, mas eu quis trazer esse recorte dela, até mesmo para ver, né, a potencialidade da pesquisa que ainda está em construção. Bom, então vamos lá, o título da pesquisa Análise de Recursos Educativos Abiertos, Espanhol, em Elaborar a Rede de las Multialfabetizaciones e de la Multimodalidad. Bom, quando a gente pensou em elaborar o projeto, nós levamos em consideração a questão da internet, né, que surgiu trazendo várias possibilidades de usos para o ensino e aprendizagem, as tecnologias digitais que vieram dessas potencialidades, né, da internet, e com tudo isso, de forma resumida, nós chegamos à produção de recursos educacionais abertos, que nós chamamos de REA, né, então, com a internet, com as tecnologias digitais, abriu-se um espaço para que todos pudessem ser produtores de materiais didáticos, né, não somente as grandes editoras que produziam os materiais, os livros, né, então, a internet e as tecnologias digitais, então, abriram esse espaço, né, e a educação aberta também, né, os REA, eles fazem parte da filosofia da educação aberta, e aí, como eu disse, possibilitou que professores e também os estudantes pudessem produzir os materiais, né, e compartilhá-los em blogs, sites, como o professor Gonçalo apresentou agora há pouco, o YouTube é um grande potencial de produtos, né, educacionais, só que vem a questão do direito autoral, e os recursos educacionais abertos, eles estão elencados com a questão do direito autoral, né, que permite a questão das licenças abertas, que são diferentes das licenças utilizadas pelas grandes editoras, por exemplo, né, com o copyright. Então, é uma pesquisa de pós-graduação, né, que está em andamento, como eu disse, no mestrado, como eu mencionei, em indústria aplicada, na linha de linguagem e tecnologia. Bom, quais são os objetivos da pesquisa? O que é que nós pensamos, né, a minha orientadora é a professora Dani Ervlin, e aí, o que é que nós pensamos? Analisar os recursos que nós encontrarmos, né, se eles apresentam as características do REA, como eu falei, os recursos educacionais abertos, eles possuem algumas, alguns pontos que os diferenciam dos recursos que possuem o copyright, né, que é o direito de licença, de uso, direito detentor do, daquele produto. Então, observar nesses materiais, se eles apresentam algumas dessas características do REA, investigar também como a multimodalidade, ela se apresenta nesses materiais de espanhol, a pesquisa é voltada para materiais de língua espanhola, né, produzidas por professores, ou estudantes também, né, mas para o ensino de espanhol, ensino-aprendizagem da língua espanhola. E também compreender se esses recursos educacionais, eles possuem as características dos multiletramentos, que hoje, né, estão, fazem parte do nosso cotidiano do ensino-aprendizagem, principalmente do ensino-aprendizagem de línguas, né, bom, e trazendo para o ensino de espanhol como segunda língua. Eu nem vou, não gosto muito de usar a palavra como língua estrangeira, apesar de não ter nenhum problema com a palavra, mas com os meus alunos eu evito utilizar o estrangeira pelo fato de aproximação com o estranho, né, e aí causa estranhamento, então, eu opto mais por utilizar ou como segunda língua, ou como língua adicional, tá? Então, é, aprendizagem baseada, né, na construção de sentidos, porque isso é muito importante, trazendo para a nossa realidade, para o ensino brasileiro, no ensino, em escola pública, principalmente, que é a minha realidade atual, né, sou professora de escola pública no estado do Rio de Janeiro, então, trazendo para a realidade nossa, né, o ensino de espanhol, os materiais produzidos para o ensino e aprendizagem de língua espanhola, que traga significado para o aluno que vai ter contato com essa língua, né, então, entendendo também que os recursos educacionais abertos, eles são um suporte para o ensino e aprendizagem de forma significativa, e essa aprendizagem significativa por meio dos multiletramentos, como suporte para essa aprendizagem. Bom, então, na pesquisa, a gente vai apresentar um pouquinho dos REIAs aqui, eu não coloquei muita coisa, mas acredito que muitos de vocês já conheçam o termo, né, recurso educacional aberto, mas eu trouxe só uma citação da Débora Sebriand e da Priscila Gonçalves, que são dois nomes, dois dos muitos nomes, né, de peso, quando nós falamos sobre REIA, aqui no Brasil, então, elas definem o conceito de REIA da seguinte forma, elas dizem que os REIAs, eles têm três princípios básicos, primeiro, que tem que ser um conteúdo de aprendizagem, né, voltado para o ensino e aprendizagem, eles precisam possuir licenças de uso que permitam maior flexibilidade e o uso legal de recursos didáticos, né, em formatos técnicos abertos, que sejam fáceis para que as outras pessoas que vão utilizá-lo, reutilizá-lo ou remixá-lo, né, possam conseguir modificar, conseguir trabalhar com esse recurso. A Unesco também traz algumas orientações sobre os REIA, traz, inclusive, complementando isso que a Sebriane e Gonçalves mencionam aí, sobre os tipos de material, né, técnico aberto, quando elas mencionam formatos técnicos abertos, a Unesco também vem mencionar que tipos de recursos de formato são esses, né, e só para complementar com relação aos REIA, eu falei lá no começo sobre as licenças, né, os REIAs, os recursos educacionais abertos, eles não possuem uma licença de copyright, eles possuem licenças abertas, que são as Creative Commons, né, e essas licenças, elas possuem seis categorias, da menos restrita a mais restrita, e quanto mais restrito é o material que possui essa licença, menos característica dos REIA ele carrega, né, então isso também a gente vai tentar mostrar na pesquisa, e aí, os multiletramentos, o foco da pesquisa são os dois multis, né, a diversidade cultural, que nós chamamos de multiculturalidade, e a multimodalidade presente nesses recursos. Bom, sobre a multimodalidade, o foco são os modos de produção, considerando que todo texto é multimodal, né, como o Cres menciona, e aí, dentro da modalidade, da multimodalidade, a gente vai encontrar vários modos de produção de sentido, de produção de significado, como as imagens, o layout, né, os formatos, em alguns materiais a gente vai encontrar efeitos sonoros, porque o REIA, ele não é só material impresso, né, de papel, REIA pode ser um vídeo produzido, pode ser um podcast, né, então, dentro dessa multimodalidade, a gente vai encontrar vários modos de produção de sentido de significado, né, como eu mencionei, as imagens que são, que fazem parte do modo visual, do áudio gestual, espacial, e são os complementos do, de um produto multimodal. E aí, aqui tem uma imagem que eu acredito que muitos de vocês conheçam, né, quem trabalha com a pesquisa da abordagem multimodal, que são os modos de, de, é, a metalinguagem, né, dos multiletramentos, e aí a gente vê alguns dos modos de sentido, né, de produção de sentido de significado, que é o linguístico, o áudio espacial, gestual e o visual, e todos eles fazem parte do multimodal, né, o multimodal, a multimodalidade, ela acaba englobando todos os modos, né, é claro que a gente vai encontrar, por exemplo, num texto é uma única frase, e aí, mas como que esse texto ele é multimodal se ele só tem a palavra escrita, né, mas aí a gente vai analisar dentro do visual, a questão, é, o fundo do papel, né, o tamanho da fonte, a cor da fonte, então a gente observa vários modos nesse, nesse produto, nesse recurso. Bom, e aí a gente acaba indo também para a semiótica social, né, tendo em mente que a abordagem multimodal dentro dos multiletramentos, ela é uma proposta de um dos membros, né, do Grupo Nova Londres, do CRES, e então a gente acaba levando também para a abordagem multimodal, pelo ponto de vista da semiótica social, considerando também a questão social, né, o ambiente social, a interação social como um ponto relevante, importante na questão da produção de significado, né, então a semiótica social, ela vem, vem abordando esses modos, né, uma teoria que vai tratar dos modos semióticos, da produção de significados, como eu falei, da interação e do ambiente social, também o interesse, né, do produtor do recurso, porque isso tem que ser levado em consideração, qual é o interesse dele, né, de produzir aquele material, é a escolha do design e as affordances, né, que são, essas, as affordances, elas acabam sendo muito importantes na produção dos recursos, né, quais as possibilidades desse recurso de trazer significado para a aprendizagem do estudante ou para um complemento do material docente, né, bom, e aqui eu coloco um pouquinho da questão da abordagem multimodal dentro da questão da semiótica social, né, então eu coloquei aí duas citações do Cresco, como eu mencionei, né, e aqui então eu faço uma associação por que multimodalidade, né, e reia, qual é a associação entre eles, é, e aí a gente acabou encontrando essa citação que tem, que acaba formando um casamento, né, o Cresco diz que o designer, ele vai usar recursos para produzir sentido que estão disponíveis e aptos a servir aos propósitos educacionais, e os reias também fazem isso, né, diferentes recursos, ou seja, modos, gêneros, discursos, produzem tipos específicos de trabalho, né, e os recursos educacionais abertos também, então, é um casamento que a gente espera que dê certo, né, nessa associação da multimodalidade com os reia. Bom, e qual foi, qual está sendo ainda a metodologia? Bom, é uma pesquisa qualitativa, né, primeiro, nós fizemos, na primeira etapa, o levantamento de alguns dados, né, de, para poder construir a pesquisa, e onde nós vamos buscar, descrever, interpretar, e atribuir o significado no processo da pesquisa, e plataformas digitais que compartilham os recursos educacionais abertos. e aí, então, aqui tem um quadro que são as amostras iniciais. Então, primeiro, a gente fez o levantamento em plataformas brasileiras e plataformas estrangeiras, e aí a gente buscou plataformas que compartilham recursos educacionais abertos, tá? A gente buscou plataformas governamentais, aqui no Brasil, a gente buscou a Educaps, a MacRED e o Portal do Professor, e aquelas que não são governamentais, né, mas que compartilham como a ELO, Anís Teixeira e o Projeto Real PTL. O Portal do Professor, a gente descartou, assim, na primeira etapa, porque ele não traz recursos atualizados de espanhol, a gente vai encontrar recursos atualizados de outras disciplinas, mas de espanhol, não. Então, isso também já deu uma, a gente acabou refletindo, né, gente, mas como assim, cadê os professores que não compartilham as suas práticas lá, mas então a gente eliminou. É a MacRED, nós optamos por não ficar com ela, de não pegar os recursos dela, porque muitos dos recursos do MacRED também são compartilhados lá na plataforma Educaps. Então, já que tem essa duplicidade, a Educaps ficou, na seleção dessas três, ficou Educaps. As outras plataformas, ela, o Anísio Teixeira e o Real PTL, a gente também acabou não optando por escolher recursos delas para analisar. E nas estrangeiras, nós selecionamos essas quatro, porém, no final, a gente chegou à conclusão que, como a análise, ela acaba envolvendo a questão de interação social, de ambiente social, e a gente analisando com base na questão social, né, da semiótica social, entendendo o contexto cultural, a gente optou por ficar com a plataforma brasileira Educaps, tendo em vista que, a gente sabe que há diferenças linguísticas, né, e a gente quer trazer para o contexto brasileiro, nós somos brasileiros ensinando uma língua adicional, que não é a nossa língua materna, para estudantes que também não são, não fazem parte do contexto dessa língua, então, como que o material, a gente até discutiu muito isso, né, sobre a questão do livro didático, que, hoje, até que não muito mais, o PNLD, hoje, os livros didáticos, eles são feitos por brasileiros, né, ou por professores que vivenciam a nossa realidade, então, levam para o livro didático as questões culturais, sociais, que se encaixam e se adequam ao nosso contexto, né, então, por isso que a gente acabou também, nesse momento, optando por não ficar com essas plataformas estrangeiras, embora, por exemplo, na plataforma MacRED, a gente acaba encontrando algum recurso que não foi produzido por brasileiros, né, por professores ou estudantes brasileiros, mas que foram produzidos por instituições ou cursos ou professores de nacionalidade de alguma língua, de algum país que fala o espanhol, né, mas, de qualquer forma, a gente optou por ficar apenas com a plataforma Educaps, e, então, escolhida Educaps, nós passamos para a a escolha dos recursos, né, e aqui eu só coloquei o que é a plataforma, né, qual é a potencialidade dela, o que que ela faz, né, ela compartilha os recursos educacionais com um formato de licença aberta, tá, por isso que a gente optou por ela. Bom, nós não vamos nos aprofundar no estudo de plataforma, mas, mesmo assim, é importante a gente falar um pouco da plataforma, até mesmo para entender o contexto do recurso educacional que está dentro dela, né, então, a plataforma, ela traz a visualização, né, uma estatística de visualização, total de visualização daquele material, também traz o total de download, quantas vezes aquele material ele foi baixado, traz um ranking também por país e cidade, isso é bem interessante porque a gente observou que um recurso brasileiro, né, ele foi visualizado por alguém de algum outro país, né, então, isso também é muito interessante, a plataforma, ela mostra o recurso no modo simples e no modo completo, também traz uma forma de avaliar o recurso com estrelas, né, traz a opção de você denunciar o conteúdo, enfim, a plataforma, ela é muito completa para essa questão do material que está disponibilizado dentro dela, né, além, é claro, de trazer a opção de você marcar o produto com uma licença Creative Commons. Bom, e como que os recursos, eles são apresentados na plataforma? Ela também traz uma ficha, né, de apresentação dos recursos, como título, o nome dos autores, a data de envio e também tem a data de publicação, é o tipo de recurso, qual é o formato dele, é texto, é vídeo, é PDF, né, então eles também, a plataforma também traz essas informações, traz o resumo, o idioma, a área de conhecimento, palavra-chave, a questão da licença e dos direitos autorais, também traz a opção aparece nas coleções, coleção texto, coleção vídeo, né, então, ela traz, o layout dela é bem interessante para quem quer compartilhar o recurso dentro dela. então, o corpus da análise, é, como eu já mencionei, né, a questão, a análise, ela está dentro, baseada na pedagogia dos multiletramentos e da semiótica social para abordagem multimodal, nós escolhemos, dentro de toda a pesquisa que nós fizemos, três recursos educacionais, um livro, em formato de e-book, um material em formato de curso e um outro material que eu vou mostrar daqui a pouquinho que é no formato de um folheto e todos eles estão lá dentro da plataforma, né, bom, o folheto que nós escolhemos é um folheto bilingue, ele tem quatro páginas, duas em português, duas em espanhol, o material, ele não é voltado, ele não é específico para a língua espanhola, né, mas é um material que o professor de língua espanhola ele pode utilizar nas suas aulas, né, a começar pelo gênero do material. Então, aqui são as duas páginas, começa com essa verdinha e aí vai para a outra. Bom, e aí o que a gente já começa a observar, né, a questão multicultural por ser um material bilingue português e espanhol e foi feito por brasileiros, né, então, a gente também observa a questão da interdisciplinaridade, porque o material de biologia não é um material de língua portuguesa, mas é interdisciplinar, porque eu, como professora de língua espanhola, eu posso utilizar esse material como, para fazer uma interpretação textual, como um exemplo do gênero textual, né, então, há várias possibilidades de uso com esse folheto. Dentro da metalinguagem multimodal, a gente observa, a princípio, os modos linguístico e visual, né, no modo linguístico, a gente observa a apresentação do conteúdo, como eu falei, não é um material, não é um conteúdo de gramática, por exemplo, mas é um conteúdo que traz a informação das agalhas, que é um processo que acontece em algumas vegetações, em algumas folhas, né, então, o material, ele é apresentado dentro do texto, a forma como o material é apresentado dentro do texto, a questão do vocabulário ali dentro, né, que tem relação com o tema, a estrutura da informação, ela começa com uma curiosidade, depois ela apresenta o, traz as explicações, depois ela traz algumas informações extras, e o tipo textual, a tipologia textual, que é o gênero aqui em espanhol, afixo, mas para a gente é um folheto, né, então, o professor de língua espanhola, ele pode utilizar esse material. Bom, eu já estou terminando, e é isso, só para fechar, na questão do visual, a gente observa as cores, o layout, né, então, são alguns pontos que a gente já consegue observar, e, muito obrigada, Obrigada, professora Elayne, desculpa a gente ter pedido os 20 minutos, mas já estava terminando, né, muito obrigada pela sua exposição, riquíssima, vários elogios a você aqui no chat, não sei se você conseguiu acompanhar, depois você leia, e foi muito interessante mesmo a sua apresentação, graças. Então, agora sou eu, né, para finalizar mesmo, já até esfriou por aqui, então, gente, eu sou a professora Laurenne Lourenço, sou da Universidade Federal de Minas, e vou fazer uma apresentação também em português, e não vou fazer a exposição de slide, e explico por quê. esse trabalho que eu vou apresentar para vocês é um trabalho que eu escrevi junto com a professora Luísa Santana, minha colega aqui no Centro Pedagógico, e na época estava comigo na coordenação e supervisão do Centro de Extensão da Faculdade de Letras, Senex, nós estávamos à frente da coordenação do Espainó. Então, nós escrevemos um artigo sobre esse momento da orientação, supervisão que nós fazíamos durante a pandemia. Então, eu quero compartilhar com vocês as nossas impressões e como foi um artigo que já foi publicado, inclusive, depois eu coloco aqui para vocês o link, se vocês quiserem, o e-book, ficou muito bonito. Então, o trabalho, ele foi realizado, a pesquisa foi realizada em 2020, durante o primeiro ano da pandemia, e nós escrevemos no final de 2020 e conseguimos publicar em 2021 com a nossa colega Flávia Collen lá de Alagoas, companheira do Gonçalo também, pela Ido Falco, num e-book que eles fizeram muito interessante sobre a temática de formação docente. Então, eu vou fazer a leitura e, posteriormente, se nós tivermos um tempinho, eu mostro para vocês alguma coisa do material que os estagiários fizeram na época e os depoimentos que eles deram, tá bom? O título da apresentação é Formação Docente em Tempo de Pandemia, Desafios, Caminhos e Sentimentos. Então, eu vou começar. O caminho que se objetiva trilhar nesse trabalho diz respeito às práticas educativas e formativas desenvolvidas no âmbito da coordenação, orientação e supervisão dos professores bolsistas dos cursos de espanhol do Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG. No contexto da pandemia que nos afeta desde 2020, o que acabou por gerar necessidade do ensino à distância a fim de que mantivéssemos ativas nossas práticas educacionais. Muitas são as estratégias que utilizamos enquanto supervisoros do curso de espanhol com o objetivo de gerar um ambiente colaborativo à formação inicial e continuada dos licencianos que ministram aulas de espanhol, língua estrangeira, língua adicional aqui no Cenex. Ademais, sabemos que essa colaboração nesse período de incertezas, sensibilidades pulsantes, necessidades emocionais evidentes, fazem-se ainda mais intensas e presentes. Buscamos em nosso processo colaborativo de orientação e gestão pedagógica de um curso de extensão de idiomas que passou a ser à distância contribuir para a formação de docentes, nossos alunos bolsistas, não docentes, incentivando três pontos principais. O primeiro é a produção coletiva de materiais didáticos e avaliações a partir de macro e pequenos grupos virtuais que contemplam desde todos os participantes do projeto como também os professores divididos por áreas de atuação, isto é, que ministram aulas para línguas básicos, intermediários e avançados da língua. A segunda, nosso segundo norte, vamos dizer, seria o debate e o compartilhamento de leituras sobre os diversos temas atuais como a educação digital, a autonomia, a apetibilidade no processo de aprendizagem à distância e que concernem ao ensino e à aprendizagem de línguas, por exemplo, o texto sobre habilidades linguísticas como interação, compreensão de expressão oral e escrita, trabalho com literatura, cinema, interculturalidade, etc. E terceiro, a discussão sobre o livro didático adotado que tínhamos no momento o Berthe e estávamos também iniciando o livro Aula Médica. Nesse momento estamos quase todos unidos com Aula Médica e as possíveis adaptações necessárias ao trabalho em sala de aula, agora virtual, tanto para o público alto, nossos estudantes, na maioria brasileira, brasileiros, como aos interesses, facilidades, dificuldades de cada aluno com as tecnologias e com a aprendizagem à distância em um contexto sócio-histórico afetivamente, afetivamente desafiador. Vou fazer um parêntese aqui. dentro desses principais notes que nós colocamos aqui, eu acredito que o mais difícil no momento foi a adaptação do livro didático, porque nós tínhamos a seguinte situação, esses alunos do Cenex, que são alunos de toda a comunidade, temos alunos de diferentes cidades, que são alunos da FMG, que não são alunos da FMG, que não têm nenhum contato com a FMG, que vêm aqui só para fazer o curso espanhol, então é uma diversidade muito grande do nosso público. E esses alunos já tinham comprado esse livro, porque afinal de contas a gente vivia no mundo em 2019 normal, e aí seria muito complicado deixar de utilizar esse material por vários problemas, especialmente porque eles compravam esse material, e era importante que fizéssemos uso dele, que continuássemos de alguma forma. E nesse momento que a gente a dificuldade se colocou de como adaptar esse material ao mundo virtual, já que a gente não tinha autorização para uso desse material virtual, né? Então, a gente teve que fazer algumas, alguns marabalismos para conseguir, mas conseguimos. Então, continuando, além disso, fizemos a mediação de conflitos, professor-aluno, professor-professor, aluno-aluno, promovendo a colaboração em um ambiente virtual propício ao crescimento profissional entre os membros da equipe de professores em formação, bem como subvisionando questões do dia a dia da sala de aula. Ao nosso ver, apoiar a formação de professores em exercício nos cursos de idiomas à distância da falha é imprecedível para contribuir com a qualidade dos professores em sua vida profissional futura. Então, outra grande questão, foram os conflitos que apareceram durante esse período. Relembrando, retomando o que eu falei, foi no primeiro ano da pandemia, foi 2020, tudo era diferente, tudo novo e muito, muito angustiante. As mediações de conflitos passaram de todas as esferas que a teoria já tínhamos preparado ou que a prática já tínhamos levado. A gente vivia, de fato, toda uma nova situação. Então, nesse momento aqui, nós tivemos que realmente fazer uma parceria muito grande entre a equipe, nós coordenadoras e os estagiários, e eles, com seus alunos, eram aulas muito diferentes do costumeiro, porque tinham muitos desabafos, as pessoas estavam recusas em suas casas, às vezes, o ambiente de aula, da aula virtual ali síncrona, era o único momento, talvez, que eles tinham para conversar com alguém, a não ser os familiares, que também estavam ali separados, juntos. Então, era um momento muito difícil. Em 2022, nós já estamos em outra situação. A gente se acostumou um pouco com essa vida, mas em 2020, ainda era muito conflituoso. Então, nesse contexto, voltando, marcado pela crescente instabilidade social, política e econômica, concebemos a qualidade da formação docente como um diferencial para a entrada dos licenciados no mercado de trabalho. Tão incerto no pós-pandemia, e é o que está acontecendo. Vemos que, enquanto professoras, pesquisadoras e orientadoras desse projeto, podemos, de fato, contribuir para formar professores capazes, irrelevantes, em termos qualitativos, que atuem significativamente na educação brasileira, e com isso, promovam a democratização da aprendizagem de idiomas, seja em ambientes presenciais, virtuais, formais, ou de livre-sí. Aí, vou fazer um resumo para vocês, só sobre a metodologia. A metodologia foi uma pesquisação com elaboração colaborativa e reflexiva dos alunos, nossa, obviamente. A metodologia em si se deu através da nossa orientação, que já era mensal, com reuniões semestrais, e todos os meses tínhamos uma reunião mensal com o grupo. Então, esse acompanhamento que inicialmente a gente fazia pelos recursos, já fazíamos pelos recursos de WhatsApp, troca de e-mails e tal, acabou se mostrando insuficiente, porque nessas práticas didáticas, principalmente nessas que relatavam problemas muito interpessoais durante as aulas, nós tivemos que passar a usar as reuniões quinzenais online, usando até a forma sincrona mesmo, como estamos agora, na plataforma, na web conferência. e a partir daí tivemos uma, percebemos, um crescimento e uma melhora no nosso relacionamento também com os estagiários, porque as palavras WhatsApp e e-mail se tornam um pouco frias, e quando nós começamos a conversar através das reuniões síncronas, gravadas assim, e não gravadas até, percebemos que eles se abriram mais e nos relataram também quais eram os sentimentos que estavam naquele momento perpassando suas aulas, transformando a sua ação pedagógica, e lembrando que naquele momento, 2020, todas nós, e aí eu digo por mim e pela Luísa, também estávamos numa situação muito difícil nesse sentido pedagógico, porque também eu estava me adaptando a essa nova realidade, Luísa, tínhamos que ajudar o que a gente estava sendo ajudado, então era um processo realmente colaborativo e reflexivo, talvez tenha sido o momento que eu mais me vi e me pensei como professora formadora, porque eu tive que me formar para esse mundo que estava aí, e que batia a porta que necessitava que eu atuasse, e ajudar os que estavam em formação, então de fato foi uma pesquisação mesmo, os referenciais teóricos, documentação teórica, eu não vou colocar aqui, não dá o tempo mesmo, como eu já disse, já foi publicado esse texto, depois eu posso passar para vocês e a gente pode conversar quando fizer. Então eu vou direto agora à discussão e análise dos dados, que eu acho que é a parte mais interessante, que é a parte do depoimento dos nossos estagiários, e aí eu vou fazer a decisão de ler alguns segmentos para vocês aqui, para que vocês vejam, ouçam e vejam como foi difícil e ao mesmo tempo nós tivemos um fim interessante, né, o 2020 se 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 que é o Cenex, para quem não conhece, é um curso de extensão aqui da Faculdade de Letras, no ano 2020, e meio a esse cenário todo que já relatei, demandavam muito mais que um apoio didático-pedagógico por parte da supervisão. A formação e orientação da prática docente, a distância, envolve de maneira ainda mais intensa as necessidades subjetivas e emocionais que ultrapassam os processos de seleção, elaboração, planejamento de aulas, de avaliações de atividades, muito mais que isso. Os alunos da graduação, que estavam nessa formação, assim como o público-alvo da extensão, os estudantes que temos, como falei, variados, precisam ou precisavam, no contexto específico do qual nos encontrávamos, se engajar efetivamente em novas práticas de ensino e aprendizagem. Além disso, o ambiente virtual nos convoca a desenvolver outros modos de relacionamento da prática didática-pedagógica, que impactam na tríade relacional de orientadoras, pesquisadoras, professores em formação e alunos de extensão. Todos imersos em uma rede colaborativa, inclusive afetiva, de motivação mútua e compreensão de especificidade do mundo no qual nos encontramos ainda. Mais do que nunca, estamos envolvidos na necessidade de estabelecer na prática do ensinar e do aprender, inclusive aí também o aprender a ensinar virtualmente, como eu já falei, como é ser um professor à distância, comunidades colaborativas de aprendizagem, somos convocados todas aqui a nos envolver digitalmente, estimulando a compreender uma busca por formas variadas de fazer-se presente nessa prática educativa que está cada vez mais atravessada pela realidade virtual que a pandemia nos impõe. Então, nesse processo, valemos de mídias e ferramentas digitais diversas, e aqui nossos colegas apresentaram lindamente todas que podíamos ter usado, usamos algumas, e isso foi uma tábua de salvação, né? Então, e a partir de agora eu queria mostrar para vocês alguns depoimentos a partir desses novos lugares que nós buscamos em 2020 com os nossos estagiários. Então, nos depoimentos, eu quero fazer destaque para alguns, os nomes são fictícias. A professora Laura, que diz o seguinte, que enfatiza, por sair da zona de conforto e enfrentar os desafios que geralmente se apresentam. Acredito, abre aspas, acredito que meus alunos também estão saindo bastante de suas zonas de conforto, pois cada dia temos um desafio diferente para cumprir. Seja arrumar uma conexão que está ruim, a falta de afinidade com esses recursos, ou até mesmo as horas exaustivas de preparação de material para que as aulas não se tornem um monólogo. Fecha aspas. E que, apesar de alguns dias não serem tão exitosos, né? A conexão não funciona, a aula tem retorçativa, não tem interação. A gente sabe que muitas aulas, no modo sícrono, é um monólogo. O andamento didático-pedagógico tem sido satisfatório. Aspas, de novo, palavras de Laura. No entanto, acredito que estamos conseguindo adaptarmos bem, vivendo um dia de cada vez e enfrentando cada dificuldade individualmente, para que não nos desesperarmos, para não nos desesperarmos e conseguirmos construir uma boa relação, ainda que distantes, sem prejudicar a educação que prezamos de qualidade. Outro depoimento que eu vou ler para vocês é do professor Luiz, que destaca o quão rápido tivemos que nos adaptar a essas mudanças ocasionadas pelo isolamento social. Aspas. É uma nova maneira de educar em época de Covid-19 e aproveitar esse tempo para poder me aperfeiçoar, desenvolver e aprender novas tecnologias. e também acompanhar as novas tecnologias que surgem à medida que se fazem necessárias essas novas ferramentas para seguir funcionando, né? Nesse novo mundo. Aspas, de novo. Então, aqui, eles falam dessas novas tecnologias que também foi falado aqui na mesa. Na mesa foi muito interessante que nossas falas se fecharam, se fizeram complementares. e falam sobre esse seguir funcionando, né? Nesse novo mundo, que agora é o novo mundo. Estamos em pós-pandemia, pandemia um pouco mais leve, mas ainda pandêmico, mas já estamos sentindo as novas tecnologias que foram inseridas durante esse período, que não vão mais sair desse mundo. Então, aqui fazendo um congresso virtual. E, para terminar, eu queria fazer, ler para vocês, o depoimento do aluno João, e que ele faz uma reflexão final muito bonita sobre a equidade na educação brasileira, né? E eu vou falar, botar as palavras que são... Importante dizer que precisamos nos adaptar a este novo modelo de lecionar, a falta de uma resposta, uma perspectiva mais clara, de volta de uma normalidade. nos impõe enormes desafios e, sem dúvida, o maior deles é de como levar a educação a todos sem perdermos de vista a equidade tão sonhada e ainda tão distante. Então, realmente, esse tema tem sido muito presente, né? Em todas as nossas conversas reuniões até hoje. E um ponto-chave foi essa da equidade. Como todos, supostamente, poderiam ter essas aulas de uma forma igual, igualitária que seja, e que não perdesse a qualidade, né? Então, para terminar, também estou ocupando meu tempo ali, eu vou fazer as considerações finais que nós chamamos de o caminho se faz ao caminhar. Naquele momento, era o que a gente podia fazer caminhar, olhar para frente e caminhar. Não tinha muito o que pensar, né? Caminhando se faz caminho. Para uma formação docente à distância, visando igualmente o ensino espanhol como língua adicional de forma remonta, fez-se urgente pensarmos metodologias para se trabalhar a colaboração, a autonomia e a motivação no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, o exercício formativo não ocorre de maneira alguma afastada das subjetividades e afetividades envolvidas no ato de fazer-se professor em meio à necessidade de distanciamento físico e frente a incertezas sociais, políticas e econômicas geradas por uma pandemia. Como vimos, toda a dinâmica da orientação, do planejamento, observação, avaliação, aplicação de aulas, aulas remotas, se deram a partir de uma reflexão conjunta sobre o repensar das práticas, métodos e situações didático-pedagógicas no contexto pandêmico, de quarentena, né? Visando mesmo em meio às instabilidades contingenciais a aprendizagem do ser e formar-se professor. A partir do uso das tecnologias digitais, que é o que tudo indica, vieram para ficar e por isso não podem ser desvalorizadas ou aplicadas levianamente, como se fossem inovadoras ou boas por si só. Acreditamos que ensinar com as novas mídias pode, de fato, significar uma mudança de paradigma, caso haja uma aproximação crítico-reflexiva de sua instrumentalização como ferramenta para promover a autonomia, o protagonismo e o engajamento no processo de ensino e aprendizagem. A tecnologia por si só não garante o ensino eficaz nem revolucionário no sentido pleno desse tema. O acompanhamento, a colaboração e a mediação docente se fazem mais do que nunca necessárias, desejáveis para o ensino significativo, proveitoso e construtivo, que não visa apenas a obtenção de certificados, mas que seja capaz de incutir nos docentes em formação e em seus estudantes o prazer pelo estudo, a proatividade nas trocas de saberes, enfim, o desenvolvimento das habilidades necessárias para aprender, aplicar o aprendido e se envolver cada vez mais na continuidade desse aprendizado que, por sua vez, é sempre contínuo e em processo constante de expansão, colaboração e relaboração. É isso, obrigada. Isabelle, pode colocar a gente aqui de novo, todos vocês. Pessoal, temos vários comentários aqui no chat, foi um chat super movimentado, pessoal das novas tecnologias aí, mandando ver. Vamos ver o que que a gente tem aqui para poder destacar. Isabelle, você destacou alguma pergunta em especial, talvez durante a exposição que queira exibir. Isabelle é a nossa monitora. Aqui, a professora Clarice Barbosa, colega da PENG, por letal, a colocação dela, não foi uma pergunta, foi uma colocação, eu acredito que logo depois da fala da Elane, eu acho, os movimentos de migração atual em nosso continente e país derram claro a propriedade de utilização de termos como segunda língua ou línguas adicionais, decisão acertada. Ela comentou sobre a sua fala de língua adicional. Você quer falar alguma coisa, Elane, sobre isso? Adicionar um comentário sobre a fala da PENG? Eu acho que o Gonçalo também até colocou alguma coisa no chat com relação a isso, né, dessa questão do estrangeiro, né, eu particularmente eu não gosto muito como eu falei, né, mas em função dos alunos, como o Gonçalo disse, os materiais, né, o próprio MEC ele utiliza o termo língua estrangeira, na escola a gente utiliza o currículo língua estrangeira, aí eu acho que é por isso que os alunos ficam sempre correndo, eles nunca querem, né, porque eles acham que é estranho, mas isso, a terminologia ela não quer dizer muita coisa, mesmo que a escola utilize no currículo o termo estrangeira, mas a gente faz com que os alunos se sintam próximos da língua, né, isso também é um papel nosso de aproximar os estudantes dessa, dessa língua que, para eles, para ser mais fácil a aprendizagem, porque é isso que é o importante, né? Se me permiten, sim, realmente o de língua adicional é incluso antigo, já, é realmente um pouco antigo, e uma vez, se buscam, por exemplo, Gonzalo Avio, língua adicional, talvez vão encontrar um comentário que fiz um tempo atrás, rescatando, né, os documentos primeiros, onde se falava de língua adicional, e o professor de línguas, aqui, o que tem que ter é essa compreensão, de língua adicional e língua extranjera que está nos documentos, bueno, por oposição a língua materna, né, mas evidentemente os contextos são cada vez mais plurilingües, bem, de isso se falou muito também, e há muitas publicações sobre isso, agora, acho que é conveniente rescatar aquele origem e o podem ver em uma publicação, um comentário, que fiz em meu blog, sabem que meu blog é meu repositorio, meu portafolio de coisas que vão aparecendo, e as vou colocando aí, e que, que passa, que havia um enlace que já não era mais, e tive que, então talvez seja conveniente ir por lá mesmo por o blog para ver essa publicação em versão espanyola, porque originalmente era em inglês. Então, bem, acho que isso é, o Aine o disse bem, acho que não temos que discutir muito sobre isso, cada vez mais existe que a língua é para fazer coisas, fazemos coisas com ela, já não importa tanto, o aluno pode o mesmo ler, ver algo em coreano, porque lhe interessa, bem, porque lhe interessa o K-pop, verdade, ou, de aí passa o español, de aí passa o inglês, mezclam coisas, translingüe, multilingüe, então, essa é a nossa responsabilidade, alianar-lhes o caminho e que seja cada vez mais fluente nesse domínio e compreensão para fazer coisas de suas próprias práticas sociais. em isso estamos. Isso, graças, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, tem vários comentários, eu não percebi nenhuma pergunta, mas, deixa eu pedir, Isabel, quer destacar algum? Que é mais fácil para a gente ler. Isso, do próprio professor Gonçalo, vai Gonçalo, lê o seu comentário. É algo que vimos, inclusive, Laurena, e tu mesma comentaste, e todos os sentimos, eu acho que isso huelga comentários, que com a pandemia foi um baque, foi uma parada bruta, todo o mundo assim, que fazemos agora? Quem era mais proficiente com tecnologias digitales e com processos pedagógicos relacionados com elas, porque tudo temos que verlo na relação tecnológico-pedagógica, não é só a tecnologia. Incluso a nós, que já dominávamos de alguma forma algumas coisas, foi uma situação nova para todos e tivemos que aprender ou reaprender muitas coisas ou usar ferramentas que já estavam, não eram novedades, mas tivemos que começar a usá-las aceleradamente. e agora estamos em uma situação que, como se diz, a pandemia não terminou, mas estamos em uma situação que já se vê que é quase post-pandêmica. Incluso em algumas presentações eu vi como antes da pandemia, durante a pandemia, e agora estamos em uma situação quase que se pode chamar post-pandêmica. E muitos artículos que estão saindo recentes, alguns são da primeira etapa, mas muitos já promovem uma reflexão, um análise e vislumbram a possibilidade da situação post-pandêmica que muitos dizem que é mais híbrida, com uso mais bem pensado dos recursos, de o que tem de melhor cada modalidade. Isso incluso temos visto agora na universidade. Não é uma discussão nova, mas agora voltamos e tomamos o sabor a poder fazer coisas desde a nossa casa, porque vamos a ter que gastar tantas horas para ir até a universidade quando aquelho podíamos usar, esse tempo podíamos aprovechar melhor estudiando, verdade? Então, são reflexões, possibilidades, coisas que agora houve um agotamento, um rechazo, houve tanto que agora não quero, mas já começam a haver as reclamações dos alunos e de todos, e por que não usamos aquilo que usávamos na pandemia, verdade? Para retornar para as clases. Bem, não quero falar mais sobre isso, mas é um tema que dá para muitas horas de reflexão e análise sobre isso. Mas, está, é, é, é justo o que comentava aqui no artigo que escrevemos o Luís e eu, que o primeiro momento da pandemia foi terrível, terrível, muito difícil, mas passamos, passamos e eu sou das positivas e penso que saímos bem, melhores, crescemos, e agora estamos nesse momento que é justo o que disse, Gonzalo, os alunos dizem, por que não fazemos uma classe remota tal dia assim, por que por isso e por aquilo, e, a fim nos rendimos e pensamos sim, não há necessidade da necessidade por isso e aproveitamos o melhor que há de cada modalidade, então, o presencial é perfeito para muitas coisas, para essa coisa de, 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 de ver sua produção oral, la interacción de, de, não funciona ainda com a parte síncrona, ou não há, ou não se escuta, é um diálogo, é um monólogo, não um diálogo, e, mas por outros lados, algumas classes são perfeitas por, por, o modo remoto, não sei se, e se me permitem, estamos em um momento, claro, claro, e se me permitem adicionar aí um comentário, o estamos vendo agora que já tivemos o retorno presencial a a universidade, que ocorre, que alguns, há uma variável que essa afetividade e esse contacto físico, que muitas vezes essa parte a deixamos um pouco de lado, sabemos que cada vez é mais importante, mas a deixamos um pouco como algo não tão importante, e que está acontecendo agora, por exemplo, na UFAL, que tu, Laureni, conheciste, verdade? Que está ocorrendo, que incluso como alguns professores estão todavía em remoto, os que têm mais de 60 anos, bem? Deixe-me, um momento, os que estão mais de 60 anos continuavam em remoto, acho que agora voltaram, mas algumas salas de aula estavam vazias, e, em seguida, os alunos notam, e um certo vazio, e um certo silencio, e onde estão? E isso repercute negativamente, isso repercute negativamente, é a plasmagem mais prática que pode haver, real, de que a questão afectiva, de que o grupo, de que todos juntos é muito importante, verdade? Então, o constatamos agora como haver uma carga reducida de alunos, todos estamos extrañados, o retorno não foi tão produtivo como pensávamos, todos estão em alerta, meio que cansados, extrañados, e temos que trabalhar agora com esse novo contexto post-pandêmico, com essa situação que temos agora aí, bem? Bom, é isso. Sim, a ver se há outra. Ah, sim, de Lorenza, graças a todos por compartilhar as importantes informações e reflexões. Graças a ti por estar aqui conosco, com nós, Lorenza, graças por acompanharmos. De hecho, uma mesa que me alegra muito. A ver, temos mais? Muitos comentários. E sim, comentários nos outros amigos, não? O Oston comentou, Eduardo, sim. Uma coisa que o Gonçalo até comentou no chat é a questão da colaboração, né? E o que eu observei é que todas as nossas falas, elas envolvem a colaboração, Cada um dentro de um contexto. E aí, a gente vê como é importante o trabalho docente, né? Porque a gente trabalha de forma colaborativa com os nossos alunos. eu acho que aquela mentalidade do protagonismo ser apenas docente, ela já já foi, já caiu por terra, né? E a pandemia, como a gente está falando da pandemia, ela mostrou isso, né? Quanto os professores que não sabiam utilizar algum recurso tecnológico e os alunos ajudaram os professores a mexer até com a câmera do Zoom ou mexer com qualquer outro aplicativo, né? Então, hoje, as tecnologias, elas modificaram totalmente a nossa prática docente. A gente não é mais protagonista, não. Nós todos somos protagonistas, nós, nossos alunos, e assim, a gente vai fazendo com que o ensino, com que a aprendizagem, ela se torne, de fato, significativa, né? Porque o aluno, ele põe a mão na massa, ele vivencia aquela prática de forma real, ele não fica mais só no ouvir, Então, isso também é muito importante. Interessante que a gente falou do mesmo tema. Há tempo para um comentário mais pequeno? Sim, sim. Clarice Oliveira, porque temos a outra querida Clarice também aqui, vendo, né? Clarice, me encantou teu trabalho também, tu, tu, Barbosa, está por aqui. Clarice Oliveira, me encantou teu trabalho, e me parece, permíteme sugerirte que talvez essa avaliação final, que lhe fizeste muito bem, a proposta me encantou, mas talvez que penses em uma rúbrica ou rúbrica de avaliação, a gente está sentindo, sabe que coisa é isso, uma rúbrica de avaliação talvez te ajuda a deixar ainda mais transparente essa proposta de avaliação de parâmetros, que lhe diste aos seus alunos. E foi excelente, foi excelente o que apresentaste, porque vimos como dentro de um mesmo gênero, uns foram um tríptico, outros foram quase mais uma infografia, um infográfico em português, verdade? AINE também trabalhou muito com infografias. Distintos tipos dentro, como tu mesma mostraste, em um mesmo lugar nada se parecia ao outro. E isso tem que ver com as affordances e com esse design, redesign, com o que um tem disponível e com o que a professora da AINE também falou a partir de as alfabetizaciones múltiplas ou multiletramentos em português de redesign, redesign, design disponível e redesign, ok? Porque cada uno lo interpreta a sua forma e claro que pudieran ver também por que usou esse color, por que usou essa estrutura, por que um foi tríptico, outro foi vertical e outro foi horizontal, pero muito interessante, te felicito também por seu trabalho e o AINE, tu também, ok? Apenas dizer que Educapes, me parece que Educapes parou de contar nas estadísticas, houve uma atualização da plataforma e acho que pararam as estadísticas, o sei porque tenho alguns contenidos ali também, poucos, mas tenho alguns e parou, parou no tempo, então talvez as estadísticas debes verlo com cuidado a hora de analisar o que vais a saber ali, ok? Mas muito bom também teu trabalho e Laura e também tu apresentação de outro estilo, mas muito adequado, eu visto o trabalho também, então já o conheço. Muito obrigado a todos por esta oportunidade de aprendizagem mutuo que temos tido aqui, e obrigado aos que estão também observando aqui, aqui, no YouTube. Muito obrigado a todos. Sim, isso é. Bom, para aproveitar, então, as palavras do professor Gonçalo e agradecer-lhes por a presença, de fato, a presença, que é uma palavra muito adequada nesses momentos, a presença, as palavras tão bonitas, de felicidade, clarice, presenciales, tragam um pouco de calor, efetividade nas classes virtuales, e ao contrário, as virtuales, tragam um pouco mais de tecnologia e de avanço e estamos quase terminando o horário, de fato, eu agradeço, agradeço a Isabel por o apoio de tudo e nos vemos, não? Nos vemos por aqui, por aí, onde seja, mas nos vemos. Obrigada, Elaine, obrigada, Clarice, graças a Gonzalo, um abraço a Ana e nos vemos pronto, sim? Um abraço a todos, cuídense. Chao.